Olá, YouTubetes! Bom, meus amores, o vídeo de hoje vai ser uma... Tá, aqui é a Perguntas em 5 Minutos, tá bom? A gente tem mais ou menos um minuto aí pra responder as perguntas. Então, vamos lá! O que você odeia em você? Minha barriga. Qual o seu peso? Ixi! 63. Ai, que piada, eu tava com 64. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo onde você iria e por quê? Disney! A última coisa que te fez chorar foi assistindo o vídeo do Chape, lá, em homenagem ao Chapeco. Ela e minha mãe estavam chorando. Ao Chapeco. Ao Chapecoense, é. As duas estavam chorando no sofá assistindo a reportagem que eu... A morte dos jogadores, dos jornalistas, foi mesmo. E você? A última vez foi quando minha mãe mandou dormir mais cedo e eu não tava querendo dormir mais cedo. E aí eu tive uma crise de choro. Vai, não pode ficar explicando muito. Eu não queria ficar comigo. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu acho que eu teria aproveitado mais com as pessoas que já se foram. Curtido mais elas. Curtido mais tempo. Mais tempo com elas. Eu não vou morrer sem... Com o chocolate de novo. Falar o que eu sinto pras pessoas que iam. Quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? Ah, uns 5 minutos. Ela... Depende. Pra trabalhar uns 10 minutinhos. Agora, pra ir passear... Eu tenho uma banha, arrumar. Eu tenho uma banha, eu tenho uma banha. Eu tenho uma banha. Eu tenho uma banha. Eu tenho uns 20 minutos, meia hora. Último lugar que você estava... Eu estava na escola, trabalhando. E eu tava na escola da Nini. Comida favorita? Lasanha. Vai logo. Lasanha. Comida que você não come de jeito nenhum. Argo. Eu acho que eu também não come. Me deram que eu não vou comer. Ou aquele olho de cabra, essas coisas. Tem carne de cavalo. Música do momento. Uma Tonight, mas eu não sei quem canta, não. Eu escutei a Anitta. Amor. Vivo perdendo. Cartão de memória. Perdendo tudo. Uma frase. Vale mais a lágrima da derrota do que a vergonha de nunca ter oitado. Quem com ferro fere, tanto bate até que fura. Último show que você foi. Show. Show, eu acho que foi Vitor e Léo. Vitor e Léo. Última mensagem do WhatsApp. Ela deve ser a mesma que eu. Ela mandou, se você ama alguém, deixe dormir, principalmente se for no domingo. Eu mandei pra você. Eu mandei cacaca, cacaca. Última vez que você se estressou. Todo dia. No dia que minha mãe mandou eu dormir mais perto, porque eu não queria. Tire uma selfie e mostre pra câmera. Olha lá. Uma música com a palavra amor. Amor, amor, você pensa que é assim que é essa chama que eu vou. Se chama amor. O que é feio, mas você acha bonito? É feio com a minha unha e eu acho bonito, como mesmo. Um monte de personagem de desenho. Mostre a última foto do seu Instagram. O seu Instagram agora, gente. Foto de Natal. Foto de Natal. Uma frase que a sua mãe sempre fala. Só por Deus. Eu estou gravando. De trança. Eu sou fora. Eu quero comer doce. Eu quero sucesso no blog. Ser amigo é ser leal. Quando você morrer... Quando eu morrer... Eu vou estar morta, né? É, eu vou estar no caixão. O livro agora? O livro? Memórias da Fazenda Potiretá. O último que eu estou lendo, o 2. A Fera em Mim, que é da Bela e a Fera, o livro que eu ganhei da minha mãe. Um filme. Cara, cadê meu carro? E as branquelas? Uma meta a cumprir de qualquer jeito neste ano de 2017. É isso que eu vou aumentar mais o blog da gente, que está bem parado. E eu quero curtir mais, me divertir mais. Queria ser uma formiga para... Ficar já ser lindo, porque ela estava pisando nas formigas. Agora... Eu queria ser uma formiga para comer muito, muito doce, muito açúcar. Calça ou vestido? Calça. Calça. O que te faz feliz na TPM? Chocolate. Chocolate. Seja feliz ou... Morra. Queria ser... Dançaria. Domadora. Queria ter... Dinheiro. Se eu fosse homem, já limpe. Pegar geral. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Fernanda Sorocaba. Bianca Andrade do Boca Rosa. Acho que é legal. Cerveja é... Ruim. Na noite passada... Eu sonhei com você. Poderia ficar horas no computador. Poderia ficar horas... Dançando. Eu gosto de dançar. Uma careta. Seu lema. Acorde sempre sorrindo. Acorde sempre depois do meio dia. Morre de medo de... Barulhos altos. Ah, eu sou meio assim como um rato. Daria tudo para... E curtir tudo que eu já passei de novo. Ser mais feliz também. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Eu sou muito boa. Até demais. Eu gosto de agradar as pessoas. Para poder ser amiga delas e tudo mais. Amiga demais. Defeito é uma qualidade que as pessoas não conseguiam abusar da gente. Sua maior qualidade que é um defeito. Comunicativa demais. Eu sou muito comunicativa e isso é um defeito para mim. Porque as pessoas acabam entendendo aí... De forma errada. Achando que eu estou com segundas intenções. Eu acho que a gente é muito inocente. A gente tem muito... Ah, não, é amigo. E ser inocente é uma qualidade. Mas também acaba tendo um defeito. Porque você é mais feliz. Agora, você não fica pensando o mal de tudo que você vê. Só que, em compensação, todo mundo pensa mal. E a gente não vê maldade nas coisas. Próximo. Uma blogueira que você admira. Três qualidades dela. A Gabi já falou da Bianca Andrade. Três qualidades. Ela é bem divertida. Parece que é muito humilde. E é linda também, né? Que horas são? São 17 horas no computador. É, no meu celular também. Cinco palavras para trazer. Vaca, vasilha, vassoura, verdade, vida. Verdura. Verdura. Viado. Viagem. Viagem. Volta. E... Fisco. Verde. É minha palavra. Ah, não. E tem a última. Indique cinco pessoas para essa tag. Gorete. Ramiro. Madu Sala. A Tati. Vitor Kawakami. Vitor Kawakami. A Sara com a Katelyn. Tá bom? Um grande beijo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique em. Gostei. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau, tchau. Beijo, tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto